Lá Maior Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto e amor da sado Você não sabe essa não, vai outra aí Canta aí que você está Quando eu precisei Vai Quando eu precisei De você Ao meu lado Você se encontrava Quando pelo teu nome Eu chamei Você me respondeu Estou aqui Tenha calma Nas horas mais difíceis Em que a gente precisa Na aranha De um amigo Pra desabafar E chorar os desenganos Você é muito mais que humano Por isso você tem o meu amor Meu coração Meu coração Jamais me esquecerei Do que você fez por mim Me ajudou A vencer A ser feliz Como posso agradecer A tão grande amor Te entrego a minha vida Meu amado Salvador Pode ligar ele Quarta-feira Pode ligar Quarta-feira E aí Eu meую Música 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 Toca aí Beethoven, toda a sinfonia de Beethoven. É forte, Beethoven. É forte, é forte, é forte. 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 É forte, é forte.